Olá, amigos do Espaço Universitário! Estejam sempre ligados às dicas do quadro Cuidado com a Língua. São palavras decididamente pertencentes ao gênero feminino. A mousse, a agravante, a alface, a sentinela, a ênfase, a ferrugem. Evite frases do tipo Lorena trouxe um mousse para a sobremesa. E sim, uma mousse. Rodrigo cometeu um agravante. Não, o Rodrigo cometeu uma agravante. O alface está bonito. Não, a alface está bonita. A ferrugem acabou com a lataria do carro. Eu sou o professor Fadel. Cuidado com a língua!